O que eu tenho a dizer das letras com apologia e glorificações a bandidos, as letras de funk? Eu não tenho nada a dizer. Tudo isso foi plantado pela máfia da MPB, que não deram um pouquinho da sua contribuição de letras musicais e shows gratuitos nas periferias. E o que aconteceu? A molecada aprendeu ouvindo isso. Cresceu aprendendo. Aprendeu, cresceu, vive isso. E é isso aí. Vai se fazer o quê? Já, já cantei. Já cantei algumas letras de desabafo. Já cantei algumas letras de protesto. Mas eu sei o meu limite. Respeitando quem canta, quem é, é. Quem não é, não deve se misturar. E é o seguinte. Cada um, cada um. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas, né? Mas, quem sobe no palco pra falar o que pensa, o que vive, não tá errado. Liberdade de expressão, né? Cada um canta aquilo que vive, fala aquilo que vive. E quem quiser cantar a letra do seu funk, quem quiser escrever a letra do seu funk, falando de um tema pesado, uma agressão, uma apologia. Cada um que segura a sua onda, né? Agora, criticar, eu não critico, não. Deixaram isso, né? Plantaram isso pra molecada. Vai fazer o quê?